É o jacaré, é o jacaré, é o jacaré, é o jacaré Eu desandando, eu faço um banho Hoje é noite de match-match Várias posições, se você quer um pente É só vir pra cá, é só vir pra cá É o jacaré, jacaré Double kill Triple kill Ultra kill Não matou, 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 matou Matou, 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 matou Não sei que impediu Safada Eu desandando, eu faço um banho Non-stop-able Hoje é noite de match-match Várias posições, se você quer um pente É só vir pra cá, é só vir pra cá Quadra-kill! Dominating! Unstoppable! Rampage!